CAPÍTULO II DAS FÉRIAS Artigo 67. O servidor gozará, anualmente, 30 dias de férias. § 1º. Para o primeiro período aquisitivo de férias, serão exigidos 12 meses de exercício. § 2º. É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço. § 3º. É facultado o gozo de férias em dois períodos, não inferiores a 10 dias consecutivos. Artigo 68. Será pago ao servidor, por ocasião das férias, independentemente de solicitação, o acréscimo constitucional de 1 barra 3 da remuneração do período de férias, pago antecipadamente. § 1º. O pagamento da remuneração de férias, será efetuado antecipadamente ao servidor que o requerer, juntamente com o acréscimo constitucional de 1 barra 3, antes do início do referido período. § 2º. Na hipótese de férias parceladas, poderá o servidor indicar em qual dos períodos, utilizará a faculdade de que trata este artigo. Artigo 69. Durante as férias, o servidor terá direito a todas as vantagens inerentes ao cargo, como se estivesse em exercício. Artigo 70. O servidor que opere direta, e permanentemente com raios décimo ou substâncias radioativas, próximas a fontes de irradiação, terá direito, quando no efetivo exercício de suas atribuições, a 20 dias consecutivos de férias por semestre, não acumuláveis e intransferíveis. Artigo 71. Por absoluta necessidade de serviço e ressalvadas, as hipóteses em que haja legislação específica, as férias poderão ser acumuladas até o máximo de dois períodos anuais. Artigo 72. As férias somente poderão ser interrompidas por motivos de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral, ou por superior interesse público. Artigo 73. Se o servidor vier a falecer, quando já implementado o período de um ano, que lhe assegure o direito a férias, a retribuição relativa ao período, descontadas as eventuais parcelas correspondentes à antecipação, será paga aos dependentes legalmente constituídos. Artigo 74. O servidor exonerado fará jus ao pagamento da remuneração de férias proporcionalmente aos meses de efetivo exercício, descontadas eventuais parcelas já fruídas. Parágrafo único. O pagamento de que trata este artigo, corresponderá a 1 barra 12 da remuneração, a que fizer jus o servidor na forma prevista no artigo 69 desta lei, relativa ao mês em que a exoneração for efetivada. Artigo 75. O servidor que tiver gozado mais de 30 dias de licença, para tratar de interesses particulares, ou para acompanhar o cônjuge, somente após um ano de efetivo exercício contado da data da apresentação, fará jus a férias. Artigo 76. Perderá o direito às férias o servidor que, no ano antecedente àquele, em que deveria gozá-las, tiver mais de 30 dias de faltas não justificadas ao serviço. Artigo 77. O servidor readaptado, relotado, removido ou reconduzido, quando em gozo de férias, não é obrigado a apresentar-se antes de concluí-las. www.astoroqu causing.org Telip 78. O servidorJR Se você quer acreditar-se, A CIDADE NO BRASIL